Muito boa noite, cumprimento a todos que estamos presentes neste evento em Campina Grande, promovido pela Associação Médica Regional, Associação Médica de Campina Grande, merecedora dos nossos melhores elogios pela realização deste evento. O evento que comemora, destinado a essa comemoração, no Dia do Médico, um profissional merecedor também dos nossos melhores encômios. E agradecimentos pela luta em prol da saúde do Brasil. São verdadeiros heróis e sem ufanismo podemos afirmar isso. Os outros trabalham sem condições necessárias a um efetivo atendimento qualificado à saúde, mas conseguem superar as dificuldades, honrando os seus compromissos vocacionais. Quero cumprimentar particularmente os médicos de Campina Grande, citando os nomes dos homenageados de hoje neste evento. O doutor Ari Rodrigues Viana, doutor José Moisés de Medeiros Neto, doutor José Pinto Brandão e doutor José Moraes Lucas. Homens que são exemplos a serem seguidos. Não posso deixar de lembrar a todos que estamos com um projeto de emenda constitucional tramitando na Câmara Federal. E convoco, convido a todos para estarem no plenário da Câmara no dia 21 deste mês de outubro, fazendo os trabalhos necessários aos convencimentos indispensáveis para que essa emenda constitucional, esse projeto, seja aprovado na Câmara Federal. Um grande abraço a todos e a disponibilidade do Conselho Federal de Medicina a todos os médicos campinenses. Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.